Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente em live para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Aí, Saulão, você faz live aqui no YouTube mesmo? Não, eu faço lives na Twitch, é twitch.tv barra Saulo. Lives todos os dias e todos os dias sem sorteio. Hoje mesmo, eu vou sortear uma caixa de luvas no CSGO.net para todo mundo que estiver me assistindo. Então já corre lá, twitch.tv barra Saulo, se inscreve lá, ativa o sininho para ser notificado assim que eu abrir live, fechamos? Eu estou aqui hoje no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixinhas. E estou em live aqui também, acabei de abrir live, já estou gravando, irmão. Abri live há dois minutos, já tem 70 pessoas. Salve, salve, salve para todo mundo desse chat maravilhoso. Então vamos começar a abrir caixas aqui então, rapaziada. Se você não conhece o CSGO.net, o link está na descrição. E se você ainda não sabe, é porque você é novo aqui no canal. Se você não sabe, você é novo no canal, porque eu já falei e falo isso em todos os vídeos. Meu cupom no CSGO.net te dá um presente de 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, você entra no site, entra pelo link que está na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde de depositar e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-L-O. Automaticamente, qualquer valor que você depositar vai ter uma multiplicação de 1.5. Por quê? Porque 50% a mais é depositado. Então se você depositar 100 dólares, multiplica por 1.5. Vai entrar para você 150 na sua conta. Se você depositar 300 dólares, vai entrar 450. Se você depositar 1.000 dólares, vai entrar para você 1.500 dólares. Por quê? Porque utilizando o cupom SALLO, você ganha aí 50% de bônus no seu depósito. O link do CSGO.net está na descrição. E além dessa vantagem de 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente uma carambitlore de 3.300 reais. Para participar desse sorteio dela, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Então vamos começar a abrir caixa aqui? Rapaziada da live, qual caixinha vocês querem que eu abra? Qual caixinha vocês querem que eu abra? Eu vou começar abrindo do falenzeira, porque é de costume, né? É de costume. Deixa eu ver aqui se o som está tranquilinho, porque às vezes o CSGO.net pode ser duro. Não, ele está tranquilinho. E... Uuuuh! Fire Serpent, quanto? 334 dólares, irmão. 334 dólares. Ganhamos uma Fire Serpent já, no vídeo de hoje. Já ganhamos uma Fire Serpent, vou deixá-la guardadinha. Vou deixá-la guardadinha para ver como que ela vem, irmão. Você é louco, uma casinha Fire Serpent, ó. Bem nice. Fire Serpent, mano, está só valorizando. Top demais ter ganhado essa AK. Na minha opinião, uma das AKs mais lindas do jogo. Eu não diria a mais linda, mas sim a mais hypada, digamos assim. Eu diria que é a AK mais hypada do jogo. Mas eu acho ela bem linda, sim. Vou abrir uma do Code agora também. Qual AK vocês acham mais bonita no CSGO? Deixa aí nos comentários. Qual AK você acha mais insana no CS? Não vale comentar Blue Jam, porque a minha... é a minha. Não vale. Mentira, vale sim. Mano, AK Blue Jam 661 não tem para ninguém. Ah, isso é bom. Que AK que você está falando? Espera aí, ó. Eu já peguei uma AK 47661 com o meu amigo Gui. Esse aqui é o pattern 661, irmão. O Gui já deixou comigo uma semaninha. Tive a honra de jogar com essa AK durante uma semana e me apaixonei. Se eu tivesse muita grana, eu compraria ela sem dúvida nenhuma do Gui. Isso aqui é uma fortuna. É bastante dinheiro, viu? Ó, AK 47661. Simplesmente linda. Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui abrindo caixas. Inclusive, a gente ganhou a Fire Serpent aqui no CSGO.net. Vamos tentar, na Valve, ganhar ela também. Vamos abrir uma caixa bravo, irmão. Vamos abrir uma caixa bravo. Mas para isso, eu vou ter que vender alguma coisa aqui do meu inventário. O que eu vou vender para abrir essa caixa bravo? Deixa eu pensar aqui. Aí, rapaziada. Vendi um e-sinho aqui já. Estou com R$250. Vamos aqui, ó. Vamos procurar a caixa bravo. Bravo Case. A caixa bravo está custando R$160. Então, a gente vai abrir uma caixa bravo para ver se a gente consegue ganhar a Fire Serpent. Então, nesse vídeo, a gente já ganhou uma Fire Serpent aqui no CSGO.net. Mas vamos em busca da Fire Serpent no CSGO também. Vamos abrir aqui o jogo que a gente já vai abrir essa caixa agora, papito. Vamos lá, rapaziada. Desse trancar recipiente vem Fire Serpent, please. Foi. Foi. A caixa mais cara do CS. Quem viu? Quem viu o que eu vi? Quem aí viu o que eu vi, irmão? Passou a Fire Serpent, irmão. Tá bom, né? Pelo menos a gente tem aqui. A gente criou aqui no CSGO.net que a gente vai pegar ela para nós. A gente vai pegar ela para nós. Estamos com R$900 aqui ainda. O que dá para nós fazer? Vamos abrir a Bitcoin, irmão. 10 vezes a Bitcoin. Caguei, mano. O que eu fiz na minha vida agora? Puta, a Bitcoin está R$79.00. Será que não abriu? Eu não sei se abriu ou se não abriu. É, não abriu não, irmão. Não sei. Ok, vamos abrir outra caixa. Eu acho que não abriu, não. Tá. Vamos abrir aqui, então. Caixinha de faca. Ah, mas agora eu fiquei... Eu fiquei atiçado para abrir essa caixa, irmão. Abril. O que eu ganhei? R$1.500.00. R$1.500.00, irmão. Respeita, respeita. Ganhamos duas Tiger II. Uma Gucci Tiger II. Uma Falcon Marble Fade. Você é louco. Profito, deixa eu colocar no contrato essas mais baratinhas aqui. R$80.00 no contrato. R$20.00, mano. R$20.00. R$21.00. Noi, faz profite, irmão. R$21.00, nós transforma. Fica vendo. Eu quero uma skin de R$100.00. R$100.00, na verdade, né? Uma skin de R$20.00, vai transformar nessa AK Jet 7. Ih, não transformou, não. Transformou, não. Tá, galera. Profitaço, irmão. Estamos aqui com uma Falcon Marble Fade. Uma Gucci Tiger II. Uma Bayonetta Tiger II. Outra Bayonetta Tiger II. Mano, eu vou solicitar essa Cafair Serpent para mim. Para ver como é que ela vem. Tomara que ela venha bem top. Então, no vídeo de hoje, a gente abriu uma caixa bravo e conseguimos uma AK Fire Serpent. No CSGO.net é Fire Serpent. Mas tá bom. Conseguimos. É verdade. E aqui tá a caixa bravo. Que lá no jogo custa R$150.00, R$160.00 para abrir uma caixa. R$175.00, na verdade. Porque é R$160.00 a caixa, mais R$14.00 a chave. Aqui custa R$6.50. Safe, né? Vamos abrir mais R$10.00 dela. Só que aqui dentro do CSGO.net, que ela fica bem mais baratinha, né, mano? R$30.00. É, perdemos um pouco. Uh! Veio a Golden Koi Profit. Nós quer a Fire Serpent, irmão. Nós quer a Fire Serpent. Mas qual a chance também, né? Eu sou um candango. Qual a chance de vir a Fire Serpent na caixa de R$6.00, irmão? Não. Pelo amor de Deus. Manos, eu vou deixar aqui essas faquinhas que eu vou fazer loucura hoje na live. Vou fazer mais loucuras com essa faca. A skin que a gente queria, a gente pegou. Que era a Fire Serpent. Então tá safe. Vamos ver se vale a pena eu aceitar ela. Ou se vale a pena eu devolver pro site. Pra tentar fazer mais loucura e pegar alguma skin melhor. Tá, ela veio veterana de guerra. Vale R$403.00. Isso em reais dá R$2.200, mais ou menos. Vamos ver ela dentro do jogo, antes de qualquer coisa. Pra ver se realmente vale a pena pegar ela ou não. Porque ela não tem nenhum adesivo. Não tem nenhum adesivo. A única forma dela valer a pena a gente pegar é se ela tiver com float bom. Se ela tiver com float bom, a gente pega. Se ela tiver com float zoado, não vale a pena a gente devolve pro site. E isso não significa que eu vou vender essa AK. Eu vou tentar pegar outra AK melhor no lugar dela. Tá, já abriu aqui o jogo. Nossa, olha. 073.00. Olha o cano dela. Não, não vale a pena a gente aceitar essa AK aqui não. É melhor a gente devolver pro site e tentar solicitar de novo. Olha isso aqui. O cano dela tá... O cano não, o carregador. O carregador dela tá... Sai louco. O pente. Mas, rapaziada, conseguimos a AK Fire Serpent. Vou recusar a trade, porém, mais tarde na live aqui mesmo. Eu vou fazer loucura com essas skins todas. Na live de hoje, eu vou tentar aprimoramentos e contratos com Fire Serpent, duas baionetas Tiger II, uma Falcon Marble Fade e uma Gucci Tiger II. No total, tem 1.500 dólares, contando com a Fire Serpent. Saulinho vai brincar com dinheiro alto, viu? Saulinho vai brincar com grana pesada. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau!